Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E bom galera, dessa vez eu tô trazendo pra vocês mais um episódio de Cities Skylines, pessoal Exatamente essa nossa cidade maravilhosa que tá crescendo muito, mano, muito mesmo A gente bateu 12 mil habitantes aí no episódio passado Inclusive no episódio passado a gente começou a construir nosso parque, pessoal Exatamente nosso parque central aqui, que tá ficando muito top Deixa eu mostrar pra vocês como que tá nossa queridíssima cidade aqui, ó Olha só que beleza, a gente tem que pôr umas regrinhas aqui depois que eu não coloquei ainda Deixa eu acelerar aqui o jogo Não, vamos deixar o jogo no tempo normal, né? E os carros tão andando aqui, tá tendo um tráfego pesado Não é, um tráfegozinho, tá tendo um tráfego bom aqui Tendo um tráfego bom, tá? Nossos serviços públicos aí de hospital, delegacia, tá tudo muito bonito Ó, nossa cidade como que tá crescendo aí O misturado de zona de alta densidade com alta com baixa, baixa com alta Tá muito bonito, galera A gente criou nosso parque aqui Não terminamos nosso parque, a gente vai dar continuidade neste episódio, tá? A gente só criou as entradas, colocamos cercas aqui no parque, né? Fizemos os caminhos e agora a gente tem mais coisas pra colocar Beleza, pessoal? Eu quero dar uma preservada aqui, ó Em alguns espaços Então, ó, cabine de informações Eu quero colocar pra esse lado de cá Deixa eu ver aqui Isso aqui é banheiro Isso ali é banheiro também Isso aqui é cabine de informações Tá Cara, eu não sei Não sei se teria necessidade de mais um banheiro Igual aquele que tá ali, tá? Mas vamos deixar Vai Deixa Vou colocar essas pedras mais pro lado de cá Porque eu tô com uma ideia muito legal nesse episódio Hoje vocês vão ver O que que nós vamos aprontar aí Ok? Ah, deixa eu ver O que mais Acho que eu vou fazer Bom, vamos deixar do jeito que tá Não Calma aí Eu quero só colocar isso aqui um pouquinho mais pro lado Quero usar isso, mas Eu quero trazer mais pro lado aqui, ó Deixar aqui, ó Pro lado Beleza? Então, fechou Então, galera Seguinte Vamos ver o que mais a gente pode tá colocando aqui Porque tem várias coisas, tá? Ah, tem o parque Tem o parque central do parque É isso? É Praça do parque É a praça do parque, né? Vamos colocar essa praça do parque Vamos ver como que fica aqui Nossa Ficou muito ruim, véi Tá horrível Vamos ter que Vamos descer ela aqui Ficou aqui, ó Aqui tá Aqui tá mais bonito, ó Então, temos aqui A praça Certo? Tudo que a gente poderia colocar A gente já colocou Só que agora eu vou dar uma personalizada No seguinte Galera, antes da gente pôr todos esses bagulhinhos Caminhão disso Caminhão daquilo Ah, caixa de areia Que da hora, mano Deixa eu ver A gente não consegue aumentar e subir o... O... A altura desse negócio, mano Eu pensei que dava, véi Caixa de areia Legal Dá pra gente pôr um do lado do outro, né? Bom, fica legal Mas seguinte, galera Um parque que tem sempre no parque É Lago Né? Sempre tem um laguinho e tal Então eu quero pôr um lago Só que a gente precisa primeiro Tá mexendo aqui no terreno A gente tem que abaixar Certo? Nossa senhora Eu sou um desastre com isso daqui Deixa eu ver aqui, ó Primeiro vamos voltar o terreno Do jeito que ele tava Porque bugou, né? Bugou aqui Apertei errado Então Criais Alinhais Tudo Bonito Ó Deixar no esquema, né, galera? Pra gente poder começar Pessoal, vai deixando seu like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho pra receber notificações Tem vídeos novos todos os dias aqui no canal Tamo junto Muito obrigado aí Todo mundo que tá assistindo, hein? Vamos pra cima Essa região que a gente pegou pra fazer o parque Ela é um pouco Meio curvada Por isso que A gente tem uma certa dificuldade aqui Deixa eu diminuir a força do pincel Tamanho Beleza Vou pegar aqui Pô, meu Deus Fiz errado Calma aí Abaixa um pouco Aí depois a gente vem aqui Com nivelar o terreno Seleciona Beleza E aí o tamanho do pincel Aqui agora Pra tentar passar Por esse lado A gente conseguir, mano Passar pro lado de cá, ó E é perfeito E aí o lago ia ficar Grandezinho, né? A ideia é essa Nem precisava ser assim Tão baixo Terreno Mas foi o que deu, né, galera? Foi o que funcionou aí Então Então tá bom Beleza Lá de cá também Aumentar essa É aqui em cima De alguma coisa Que tá construída Ele não permite Bom, que bom Então a gente já sabe Que ele não Não vai fazer Passar pro lado errado aí Quero fazer tipo isso aqui Ilhado, mano Eu acho que vai ficar top Ilhado Eu não sei ainda, tá, galera? Como que vai ser aqui o negócio Vamos testar Precisa mexer com um bagulho de água Eu nunca mexi É com isso daqui, ó Água Tá? A gente precisa posicionar aqui, ó E Aidade É Isso aqui Tem que diminuir bastante, né? Vou pôr Mais um pouco Pôr aqui Aí, pelo que eu vi Precisa reduzir esse cara aqui, ó Certo? Acho que é aqui Vamos testar, galera Na hora que eu der play A água vai cair Vamos ver Então, play no jogo Cadê a água? Será que não foi? Aí, ó Aí é tipo uma nascente Tá ligado? Esse bagulho é de um mod aí Que a gente colocou Aí é tipo uma nascente Vamos ver se a água vai Vai acompanhar aqui O formato do terreno Tem que acompanhar, né, mano? Eu acho que vai dar certo A gente só tem que tomar cuidado Pra ver aqui Mas eu acho que não Porque não vai transbordar, não Tá top, mano Vamos deixar então Porque a água vai entrar no nível, né? Ela vai se ajustar Será que tem como a gente Fazer um caminho aqui Pra galera entrar aqui dentro? Ixi, a água parou aqui, mano Tá alto? Será essa parte? Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos pegar aqui O negócio do terreno Ó, ele não tá vindo A água não tá abaixando Parece Vamos aí Acho que agora vai Aumentar muito a força do pincel aqui Pra ver se Ele vai mesmo, mano Bora, bora, bora Ele tá mexendo Eita, nós Tá mexendo um pouco ali Caraca, mano O que que rolou aqui? Vamos aí Já sei Vou pegar essa altura aqui Vou passar Bora, pô Tem que Tem que nascer a água Tem que passar pra ali, mano Se não der qualquer coisa A gente põe uma nascentezinha De água ali também Que aí eu acho que funciona, mano Aí eu acho que vai funcionar Caraca Deixa eu ver aqui Terminui bastante A força do pincel, mano Mesmo assim Mesmo assim não vai Vou acelerar aqui Beleza? Pronto Vamos esperar Acho que agora tá Acho que agora tá indo Aos poucos tá indo Bom, o que a gente vai fazer Enquanto isso, cara Esse aqui é o nosso terreno Terreno Farias Deixa eu ver Deixa eu ajeitar Essa partezinha aqui Que ficou bugada Essa cidade tá dando tudo certo, né? Por enquanto Não tá com B.O. nenhum, não, né? Porque às vezes A gente deixa o jogo rodando Aí tá todo mundo Se ferrando lá Com alguma coisa Quando a gente vê Tá todo mundo se mudando Saindo da cidade Abandonando Então Pelo visto tá certo Será que tem como trazer O caminhozinho pra cá? Porque aí eu acho que a galera Ia tipo que Levar isso como Como Alguma coisa, né? Pra Pra passear ali Andar, não sei Deixa eu ver Opa, parabéns Agora a gente tem Xadrez do parque Pier do parque Beleza, legal Mas tem muita coisa Que a gente não vai usar, galera Já adianto Porque Tem coisa realmente ali Que a gente não vai Não vai conseguir usar Eita, nós O que que rolou aqui? Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se assim vai agora Não, não vai Ele tá Tá com algum Algum esquema ali Tá com algum lance aqui Bom, eu acho que o rio aqui Não vai mais, galera Então O que que eu vou fazer? E por que que tá Desnivelado aqui? Porque esse terreno Ele é Ele é meio de lado Então vai acontecer Isso mesmo, tá? É, o que que eu vou fazer? Vamos pegar a água Vamos diminuir aqui A capacidade Será que se eu pôr 0, 0 Ele vai cair água? Ó Esse terreno aqui Vai ser ruim Fazer isso, hein Mano Ó Aqui eu acho que tem como A gente até aumentar Ó Aqui, ó Dá pra aumentar Até aqui, ó Vamos ver se ele vai Se não der A gente fecha Essa parte Qualquer coisa Só tomar cuidado Pra não alagar, né, mano? Não alagar aqui Porque se alagar Aí Aí Deu ruim, mano Se alagar Deu ruim, hein? Bom Então O que que eu vou fazer aqui, ó Vamos aproveitar Que tá enchendo aí Deixa eu pegar aqui, ó Nossa parte Nossa área dos parques Aqui Cadê? Quero pegar Uma cerca Alguma cerca legal Caraca, mano Cerca do parque Ah Cerca do parque de diversões É diferente Bom Acho que eu vou usar Cerca normal, velho Ah Ele não deixa construir Ih, por que, mano? Ele disse que não é possível Construir sobre a água Mas não tá na água Será que ele entende Como sendo água aqui? Poxa Que pena, mano Eu vou Nossa, galera Putz Tá alagando a cidade, mano Que merda, velho Vamos abaixar isso aqui A pior Pior de tudo aqui De quando alaga É porque a água Não tem pra onde correr, mano Nosso terreno aqui Ele tá plano Como que ele tá Ele tá caindo pra algum lado Eu acho que já era Eu acho que tá resolvendo ali agora Putz Eu aumentei o nível aqui Acabei Esquecendo Acabei nem vendo, mano Ó Então até aqui Eu acho que vai Ó Ali Então de qualquer forma Pessoal Acho que a gente vai ter que fechar, velho Vamos fechar essa parte aqui Do terreno, mano Porque não vai água mesmo aqui Né Então vamos pegar isso aqui Tamanho do pincel Pode ser pequeno aqui Porque não tem necessidade Aumenta a força É, pode aumentar mais aqui No caso E aí? Caraca Será que ele vai alagar, mano? Vamos ver Mexer com água é sempre complicado Aqui no Series Skylines Pra mim é sempre um desafio Toda vez que eu mexo com água Alguma coisa eu faço de errado Aí, ó De novo, mano De novo Caraca, velho Não dá pra gente abusar Não vai dar pra gente abusar Então vamos Então vamos Reduzir mais aqui Porque aquela parte ali Ela tá alta, né Aquela parte ali Tá alta, ó Eu abaixei agora o nível aqui Vamos ver como que vai ficar Beleza? Voltar aqui pro terreno Dar uma ajustada aqui Aí agora pelo menos A gente consegue ver Aí se Dá pra fazer um caminho Pra galera Poder entrar Poder entrar aqui Nessa Nessa região Beleza? Força do pincel Vou aumentar isso aqui Porque parece que tá fraco, mano Bom, é uma pena, galera De verdade, mano É uma pena Essa parte aqui A gente não consegui Não consegui deixar ela top aí Tudo com rio e pá Deixa eu ver como que vai ficar agora Ah, eu acho que tá bom, galera Não sei, mano O que que vocês acham? Será que ficou muito estranho? Acho que não, né Porque agora a gente vai Tem que personalizar ainda O resto do parque A gente tem que pôr Árvore Tem que pôr os bagulhos tudo Então não Acho que vai dar bom Acho que vai dar bom Vai dar bom isso daí Tem muito mais coisa Agora liberou Negócio de xadrez Pra gente colocar Eu acho que eu vou Tá incluindo essas coisas, ó Aqui, quer ver? Ó, vamos ver o que liberou Ó Xadrez do parque A gente põe nessa Nessa região mais central Aqui, ó Caraca, sério? Mano, sério? Sério que ele construiu um bagulho Destruindo o outro? Tá de brincadeira, né? Vamos lá, vamos lá Vamos pegar o caminho aqui Boa Só que aqui ele ficou Meio zoado, mano Por causa É, eu não vou ficar Apertando não as coisas Vou deixar aqui, ó Um passinho maior Aí pelo menos agora Tem a área de xadrez Aí do parque Tá bonitinho, mano Deixa eu ver aqui uma coisa Ó, a gente ainda tem água Aqui na cidade Acho que não Acho que tem um pouquinho só Ó, nossos Nossos aterros aqui Terminaram Então Vou desligar eles Não quero mais Aterro sanitário Ele é Incineradora Vou trazer essa Pra esse lado de cá Pra ficar perto aí Uma da outra Como a gente tirou Dois aterros Então Vou colocar mais duas Incineradoras aqui Meio que pra Pra substituir aí Pra não Fazer falta, né? Deixa eu ver aqui uma coisa Se ele já influencia No valor do terreno Olha só, galera Que da hora Como que ele influencia, ó O verde claro Aqui é o lugar Que teria de mais valor Assim, ó E é bem onde tá o parque Então, mano O bom é isso O parque ele valoriza Muito Beleza? Bom Então hoje a gente conseguiu Fazer esse riozinho Esse lagozinho É... Fica como aprendizado aí, né, galera? O lago ele é melhor Pra fazer quando você tá Na região plana Óbvio, né? Óbvio Ele não ia ficar Com esses pedaços De terra Aparecendo aqui Mas tem como A gente resolver isso, tá? Aliás Deixa eu fazer Um teste aqui Aí, ó Caraca, mano Viu, ó? Deu pra eu Deu pra eu Elevar e abaixar, ó Essa construção, ó Deixa eu ver Se essa altura aqui Tá bom Essa altura ficou bom Acho que menos que isso Ele alaga Ó, tô reduzindo aqui Eu acho que essa altura aqui Tá top Tá essencial Não tem necessidade De abaixar mais Porque senão aí Ele vai encher mesmo Beleza? Bom, então Deu pra fazer Muita coisa hoje E, galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês Tenham gostado Tamo junto Deixa o seu like Se inscreve no canal Até a próxima Valeu E eu fui E aí